Governador, diante de milhares de toneladas de lixo que estão sendo colhidas nas ruas das cidades do Rio Grande do Sul, quase todo o Rio Grande do Sul, quase todos os municípios afetados de alguma forma, será formulada alguma política específica para a gestão desse montante que é inimaginável? Sim, assim como nós fizemos no ano passado para o Vale do Taquari, existe uma medida excepcional que permite a alocação provisória de determinados itens, porque nós temos aí matéria orgânica e além dos entulhos que são removidos, os municípios dão uma destinação provisória até que se estabeleça um plano de manejo desses resíduos adequado com a sua destinação final, de acordo com o tipo de material. Então isso também é preocupação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que está acompanhando e vai acompanhar os planos de manejo desses resíduos dos municípios. Vera, eu preciso fazer só um reparo aqui que é o que eu tenho insistido sempre. Foi falado, por exemplo, que a educação ambiental tinha saído do código, se não me engano a Jaqueline falou. E é o que eu peço às pessoas, muito cuidado com o que se lê. A minha equipe estava me alertando, está aqui. Artigo 24 é exatamente o mesmo artigo que era o artigo 27 na legislação anterior, é o artigo 24. Compete ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de sua atuação, conscientização da sociedade. Está lá estabelecido na mesma forma que o artigo que tinha anteriormente. E ainda existe uma lei específica no Rio Grande do Sul de 2002 que dispõe sobre a educação ambiental, institui política estadual de educação ambiental. E aí, enfim, a gente vê que tem narrativas políticas se estabelecendo para um lado e para o outro, tentando me empurrar para um lado que não vão conseguir me empurrar. Esse governo respeita a ciência e respeita o meio ambiente.